Em apenas três meses, o mutirão de limpeza já recolheu quase 700 toneladas de resíduos em Guaxupé. Desde janeiro, a Prefeitura mantém ativa a iniciativa em bairros estratégicos. Os trabalhos do mutirão de limpeza, coordenados pela Vigilância em Saúde em parceria com a Secretaria de Obras em Guaxupé, trabalha intensivamente pelas ruas para recolher resíduos e materiais que foram descartados pela população. Esse ano, até agora, o serviço já foi feito em sete bairros da cidade. Desta vez, o mutirão aconteceu aqui no Parque dos Municípios 1 e aqui a Prefeitura retirou 44 caminhões de resíduos. É principalmente para retirar de materiais que possam acumular água nesse período que a gente está de dengue e outros materiais também, que podem ser no caso de escorpião, barato, que a gente retira também. Só lembrando que agora, o material tipo galho de árvore, a gente não vai retirar mais os mutirões. Isso agora fica no serviço da Prefeitura normal. Pneu, sofá, a gente retira muito sofá, material que também está em casa, que a pessoa não está usando mais. Resta de material de construção mesmo, a gente tira também. De janeiro até agora, a equipe já recolheu quase 700 toneladas de resíduos e materiais, além de 147 pneus que já foram encaminhados ao ecoponto do município. A ação que ajuda a deixar a cidade mais limpa. Aqui na Avenida Felipe Antônio Zeitune, por exemplo, sempre foi alvo de descarte de lixo e entulhos. A vizinhança tirava os resíduos de casa e jogava aqui. Mas com esse trabalho, a situação está bem mais controlada. O Enir conta que hoje não tem mais dificuldade com descarte de materiais. Ele fica atento à programação da Prefeitura. O transporte, se for destinado direto até o aterro sanitário, é um pouco longe e acaba gerando um custo que nem sempre as pessoas estão em boas condições financeiras. Porém, aqui, para mim, foi muito útil. Eu estou trabalhando aqui, prestando serviço. Tinha alguns restantes de materiais inservíveis e foi retirado. Passaram as quatro vezes as pessoas que quiseram dispensar aquilo que estava dentro de casa e quintal. Houve uma oportunidade para isso. Passaram uma, duas, três, quatro vezes. Então, foi muito bacana. Para mim mesmo, na minha casa, já foi retirado materiais inservíveis, restante de construção. É um trabalho significativo que a Prefeitura está prestando à comunidade. Agora, é a conscientização. Evita os escorpiões, mesmo o mosquito da dengue. Então, é um trabalho bacana mesmo. Eu acho que deve continuar. Segundo a Vigilância em Saúde, a população precisa ficar atenta. A programação de recolhimento de galhos não vai mais acontecer durante o mutirão. É agendada na Secretaria de Meio Ambiente. E para quem tem resíduos, materiais para descartar, o próximo mutirão vai acontecer nesta sexta e sábado no Parque dos Municípios 2. Na quinta-feira, tem um agente nosso que já passa panfletando o bairro, que vai ser no caso do Parque dos Municípios 2, que a gente vai fazer no final de semana, que é a metade do bairro. Aí, o pessoal também passa com a moto, avisando também o material vai ser descartado. E na sexta-feira à noite, em período das 5, das 17 às 20, e no sábado, das 7h30 ao meio-dia, a gente retira o material. O pessoal já pode ir retirando o material, então, que a gente já vai recolhendo para esse final de semana agora. Já que o Poder Público está fazendo a parte dele, cabe agora a cada cidadão ter consciência e fazer valer os direitos de outro cidadão que quer ter uma saúde legal. Tchau. 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 Tchau.